Hummm, só assim pra começar essa matéria que é cheia de gostosuras. Bolos, biscoitos, petas, panquecas, pão de queijo, rocambole, lasanha, quibe, estrogonofe, roladinho. Ufa, tudo feito na hora e com muito carinho pela dona Sirlene e o senhor Naftali. Aqui o trabalho começa de madrugada, às quatro da manhã eles já estão de pé. Todas essas gostosuras aqui na nossa frente. Essa rosquinha aqui, eu quero chamar atenção pra ela, porque todo mundo tem casa, doce ou salgado. Aqui tem de tudo. E a responsável por tudo isso é a Sirlene, que tá no corre-corre, vai pra lá e vai pra cá. Já fez peta, já fez biscoito de queijo, vai fazer o que mais? É, assar pão de queijo, né, pra entregar o café da manhã. Olha, o maridão, a gente flagrou ele fazendo algo aqui, porque ele é super tímido. Olha só o que ele tava fazendo pra ajudar, além de fazer todas as entregas e as compras. Ó, ele não quer aparecer de jeito nenhum, mas tá ali lavando vasilha. A gente tem que mostrar, isso aqui é um exemplo. Até porque você tá ajudando sua esposa, a família inteira juntos, né? Claro. Homem tem que lavar vasilha. Tem que ajudar, olha aí. Por 10 anos, eles foram comerciantes em uma loja de motopeças. Fecharam as portas e mudaram de profissão. A mão de obra e as despesas influenciaram na decisão. Agora é tudo feito por eles e em casa. Realmente eu pensei assim, gente, eu preciso fazer algo, né, mudar, ajudar mais em casa, né, alguma coisa. Algo assim que rendesse mais, né. E aí, do nada, eu falei, acho que eu vou fazer umas quitandas pra vender. Dona Lindinha também faz parte das quitandeiras com mãos de fada de Goiás. Ela levanta 3 horas da manhã pra preparar estas delícias que nós, goianos, não resistimos. Olha o pão de queijo aí, quentinho, saindo do forno. A dona Lindinha já faz esses bolos aqui há 15 anos. Não é só bolo, não. Faz o que mais, dona Lindinha? Faço farinha, faço pão de queijo, faço biscoito. Bolo é de vários sabores. E tudo recheado, né? Tudo. Adivinha de quem a dona Lindinha é mãe, meninas? Vamos soltar a música e vamos dançar, né, dona Lindinha? Porque eu fiquei sabendo que a senhora só faz quitando a dançando. Dançando e cantando e ouvindo música. Então olha só, solta aí, DJ! Chega de dançar e vamos comer, gente! Ó, gente, a dona Lindinha, ela é pé de valsa e tem mão de fada. Acertei? Acertou. Sempre ouvindo música dos meus filhos. Muita gente vai estar em casa falando assim, nossa, mas é a mãe do Guilherme Santiago? Levantando 3 horas da manhã pra fazer bolo, cozinhar? Cada um faz da sua vida o que quer. A senhora adora, né? Eu adoro, porque a gente tem que trabalhar, não é ficar só de braço cruzado, esperando, né? Hoje é um hobby. Hoje é hobby e eu amo trabalhar. E a gente mostrou ela fazendo um pão de queijo. Olha o pão de queijo aqui. Dona Lindinha, fala pra mim como são feitos esses bolos aqui. Tem uma massa especial? Ou é o carinho? Como é que a senhora começou com tudo isso? Isso aí é um bolo de iogurte. Então você faz ele com iogurte natural e vai colocando farinha, ovo e tudo. Ele não leva leite, é só iogurte natural e ovo e o óleo. Mas fica uma delícia, com passas. Qual que é o segredo? É assim, conta até pra mim, até porque eu preciso saber. O segredo de ter, assim, uma boa massa do pão de queijo. Porque goiano, não é só mineiro não, gente. O goiano adora pão de queijo. Tem que ter um polvilho bom e o queijo maravilhoso. Porque tem gente que faz pão de queijo com queijo que não é bem curado, que não tá bom. O pão de queijo tem que estar ótimo. Ó, me acompanha aqui, Dona Lindinha. Vamos comigo ali, mais o Serginho. Porque tem mais pão de queijo assando aqui. Esse aqui, a segunda leva já, né? É. Ó, tem que estar bonito. Vamos terminar, então, essa matéria com música de qualidade e com comida boa, né, gente? Porque nada melhor do que uma mesa posta e de qualidade, igual a senhora faz, Dona Lindinha. Obrigada, viu? Obrigada a você, sua pantera. E o vigilante tá mandando o anel, não vale a pena.